Obrigado, a gente segue com o Balanço Geral que acompanha ao longo de toda semana a história dramática da professora Rogélia. Chegou a última reportagem da série, como ela está? A moça que pesou mais de 300 quilos, o passo a passo da luta para perder peso, voltar a andar, uma mulher que é mãe, esposa e que não se levantava da cama há cinco anos, ela ficou presa em um quarto, ela ficou presa a quatro paredes. E não é que a pessoa está em casa e anda para cá, anda para lá, se movimenta, não, ela ficou presa a essa cama, aqui o momento que os bombeiros foram retirá-la, precisaram de ajuda para retirá-la, tirar as portas da casa. Rogélia esperou dez anos pela tão sonhada cirurgia bariátrica e nós acompanhamos essa semana, a gente não conhecia a Rogélia até segunda-feira e passamos a conhecê-la e a torcer por ela. Acompanhamos a ida dela para o hospital, a cirurgia, a recuperação, a volta para casa, o reencontro emocionante com a família depois de cinco meses internada, três meses se passaram desde a cirurgia e nós voltamos à casa da Rogélia. Como será que ela está hoje? Ela teve que parar o tratamento por um tempo. Por quê? O que aconteceu? Será que ela engordou de novo? Será que ela está firme? Vamos ver, quinto e último capítulo da série especial exibida essa semana no Balanço Geral. Mais de cinco anos presa a uma cama. Uma jornada de privações, angústias e muitas expectativas. Já se passaram noventa dias, desde que Rogélia passou pela cirurgia bariátrica, que era a promessa de uma nova vida. Muita coisa mudou. Ela agora consegue se sentar na beira da cama e encostar os pés no chão. Mas ficar em pé, sozinha, e caminhar com as próprias pernas ainda não é possível. Falta só um pouquinho. Falta só um pouco. Rogélia não esconde a frustração com o adiamento de alguns planos. Não consigo nem ficar com o calcanhar no chão. Muito tempo sem ainda estar. Muito tempo, mas ele está lá mesmo. Muitos dias. Para a Covid. Nesses três meses após a cirurgia bariátrica, a Rogélia conseguiu passar por uma única consulta de retorno. O ideal é que tivesse passado por pelo menos duas. Mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Ela teve infecção urinária. Depois a família toda pegou o Covid. E aí ficou ainda mais difícil para ela sair de casa. Complicações extras que prejudicaram o avanço do tratamento. Ficou assim, um pouquinho abatida, porque ela pensou que ela estava já andando. Mas, por outro lado, ela também sabe que ela está perdendo peso. O nosso objetivo, acho que principal com a Rogélia, é colocá-la de pé e caminhando sozinha. Acho que esse é o principal objetivo que a gente tem com essa cirurgia. Então a gente está sempre visando isso. E no caso dela, para ela conseguir chegar a esse ponto, ela precisa realmente de um tratamento de exercícios físicos, de fisioterapia mais intenso. Ela está tranquila com a respeito da alimentação, que é uma preocupação, como é que ia ser a parte da alimentação. Mas ela está reagindo bem. Há pouca comida que ela fome e tudo isso aí. Então, ela está relativamente bem. O plano alimentar, que deve ser seguido em casa, foi traçado pela nutricionista, quando Rogélia completou um mês da cirurgia. Eu combinei de encontrar com a nutricionista que elaborou o plano alimentar da Rogélia, para ela seguir após a alta hospitalar. O encontro é aqui nessa feira livre, na Tijuca, na zona norte do Rio. Está chovendo um pouco, mas ela já chegou, está ali, escolhendo algumas frutas e legumes para a Rogélia. Qual a feira mais madura? Ah, eu quero falar mais madurazinha. O que você já escolheu aí que a Rogélia pode consumir? Então, agora a Rogélia já pode consumir tudo. Então, o ideal é sempre variar, deixar mesmo a alimentação bem colorida, o prato bem colorido, para ela não sentir nenhum enjoo, né? Você pegou cenoura? Cenoura, abobrinha, pegando um pouquinho de cebola também para fazer um tempero, né? Para deixar a comida bem temperada. E não pode faltar também o brócolis, que ela é apaixonada. A nutricionista leva a compra até a casa de Rogélia. Pode entrar? Licença. Fica à vontade. Oi! Oi! E parece que as escolhas foram um sucesso. Gente, acertei todas antes de pra outra. A visita veio em boa hora. Na noite anterior, Rogélia passou muito mal depois de comer. Esse tipo de mal-estar é comum no pós-operatório. Hoje, três meses depois da bariátrica, Rogélia está adaptada à reeducação alimentar. Hoje, a minha alimentação está praticamente normal de uma pessoa que faz uma reeducação alimentar, óbvio, né? Não é normal como das outras pessoas, mas hoje como de tudo. E ela já vê no espelho os reflexos de todo o esforço. O rosto está mais fino, mais longo. Os braços, por exemplo, algum movimento que eu faço, eu vejo o desenho da musculatura, a pele, né? Já bem flácida já e demarcando mais a musculatura e a flacidez, né? Você consegue definir mais. Jorge continua sendo o braço direito de Rogélia, também nessa nova fase. Mais que ajudá-la nas tarefas simples do dia a dia, ele aprendeu que o maior impulso é o apoio emocional. Daqui a gente vê que você perdeu bastante peso, a barriga, a perda de coisa. Eu acho que o problema hoje, para ser de pé em pé, é mais psicológico do que físico. Mais uma vez, eles tentam juntos fazer Rogélia dar os primeiros passos. Colocar os pés no chão, caminhar sozinha. Uma autonomia que Rogélia precisa para realizar os sonhos da família inteira. Tem dois que são bem marcantes, que eu estou devendo para ela há muitos anos. Um é a gente ir à praia e outro ela quer ir a um parque aquático. Porque tanto eu quanto ela somos muito, muito apaixonadas por água. É o nosso sonho poder fazer isso. Olha, Rogélia, a nossa torcida... Três meses é muito pouco, mas já deu para perceber que ela emagreceu. Só que ela tinha 310. Você perde 100 quilos, você vai para 210, 200 quilos. Ainda é muito. Você viu que já dá para perceber uma grande quantidade de pele ali. Ela vai precisar passar por uma cirurgia plástica depois. Só essa remoção de pele também já tem um peso ali embutido, né? E ela quer ir à praia, ela quer ir a um parque. Ela quer retomar a vida. Foi interessante mostrar o passo a passo de Rogélia. E esse desfecho inédito, porque por conta da pandemia o pessoal não conseguiu mostrar. A gente conseguiu ir até lá e mostrar como ela está neste momento. Que venham mais três meses e mais alguns quilos a menos, mais três meses. E daqui a pouco ela vai poder retomar a vida e vai ser muito interessante. Se você está me assistindo, você está preso um ano, cinco anos, dez anos, a uma enfermidade, a um corpo, a uma doença, a um problema financeiro, não importa. Você precisa se abrir para a mudança, para que algo aconteça. Pode estar demorando o tempo que for. Na vida dá tempo para tudo. E eu tenho certeza que essa reportagem vai balançar você para que você tenha que se movimentar. Nem que seja um pouquinho na cama. Porque você não está conseguindo nem ir para um lado nem para o outro. Que era o que acontecia com ela. E hoje ela comemora esse movimento de estar sentada e depois conseguir sozinha ir até o centro da cama. Olha como as pequenas coisas... E você viu, Lombardi, como mudou o rosto dela, o semblante dela? Ela está agora se maquiando, ela está se cuidando. Começa a se gostar, né? Vai mexendo com a autoestima, isso é legal. E o legal também, sabe o que é isso? A alimentação. Você vê que ela trocou o fast food, aquela comida gordurosa, por fruta. Fruta, verdura, legume, frango, frango desfiado. Devagarinho, né? Agora, essa imagem que a gente estava mostrando dela, primeiro na cama, que ela não conseguia, que ela ficava com as pernas abertas porque não conseguia nem fechar as pernas. Com essa última imagem, toda de preto ali, indo para trás, olha, só isso. É isso que eu estava querendo. Desde a segunda-feira, eu queria adiantar para saber como é que ia ser a sexta. E olha, eu fiquei muito satisfeito.